Pessoal, veja bem, é de indignar. Dá uma olhada nisso aqui. Vou ler pra vocês. Bolsonaro, por desoneração, empresários apoiarão a reforma administrativa. Esse sujeito, vou te contar, eu acho que ele perdeu completamente a vergonha na cara, se é que já teve um dia. E perdeu o respeito ao povo brasileiro. Ele fez uma live e simplesmente disse que vai desonerar ou dar continuidade por mais dois anos de desoneração de folha de empresários durante dois anos. Isso significa que esses empresários não vão pagar imposto por mais dois anos desonerando a folha. Bem, isso é uma medida que ele toma. Mas olha só, pra compensar isso ele diz que esses empresários têm que apoiar a reforma administrativa, que é aquela PEC 32, a deforma, que desmancha o serviço público. Na prática, ele está propondo que os empresários vão até o Congresso Nacional e convença deputados e senadores a votar na PEC 32. Como que os empresários vão lá no Congresso fazer o quê? Financiar a campanha? Comprar voto? O Bolsonaro tem que explicar o que ele quer desses empresários, o que ele insinuou com isso. Pelo convencimento não é, pelos belos olhos dos empresários é que não é que o deputado vai ter desgaste de votar uma medida tão antipopular como essa. Agora, além disso, ele propõe que esses R$ 8 bilhões sejam pagos pelo servidor público. Porque esta PEC, ela tem lá um ponto, além de tantos outros, que diz o seguinte, tendo crise fiscal, corta 25% do salário e 25% da jornada do servidor. Então ele vai cortar salário do servidor para pagar a desordenação de folha de empresário. E ainda acaba com plano de carreira, progressão, promoção, estabilidade e tudo. Portanto, essa proposta é o que nós poderíamos chamar de proposta indecente. E ele ainda quer que os empresários vão lá fazer convencimento do deputado. Olha, sinceramente, quando um presidente da República propõe algo disso, desse tipo, e o faz através de uma live, de forma pública, a única coisa que a gente pode esperar é que esse presidente, assim que ele acabar esse mandato, eu espero que seja breve, que tenha logo o impeachment, que esse sujeito vá parar na cadeia. É o único lugar que ele merece estar no Brasil.